Fazer o cara entrar lá dentro, na piscina. Ele vai entrar, ele vai entrar pra tirar ele. Ele não quer sair. Ele vai sair. Ele não quer sair. Ele vai entrar no mundo. Ele vai entrar no mundo. Ele vai entrar no mundo. Aê! O que foi isso? Leão! É daí! Algema é! Vai lá, pai! Algema! Viado! Meu Deus, esqueci de mostrar a minha. Vai! Olha o gelo. Filho da fruta. Já está todo arranhado nas costas. Olha lá. Eu sou presidente. Filho da fruta. Vai engasgar até sair, hein? Sim. Vai engasgar até sair, hein? Vamos lá.